MÚSICA 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 Ele renunciou da sua boa vida de papá Todo mundo tá fazendo drama, ele quer é que se fuda Quando eu chego todos pagam pão, o papo é próprio, mas chega perto de mim, tu vai levar ao choque Todos querem bênção, beijar minha mão, mal eles sabem, acabei de pegar no meu pau Chega de mansinho, vamos tomar um vinho, na missa e open bar, vem aqui eu tô louquinho Entra no papo a mão, vamos dar um rolezinho, eu sei que você quer isso, esqueça seu votinho Vish, eu sou o papo e não posso te comer Tirar essas partes, vida de papel, mate, com o watch a alacate, já ganhei no Mario Kart Dona Polo é o Bonaparte, sou conhecido em toda parte, até peluza, até de mate, usou camisinha, vou zoarte O meu sapato é style, minha corrente é style, esse apelo no cucuruto não é puro charme, irmão Mas eu tô de saco cheio, eu tô velho pra caralho, pra beijar o seu, já me dá o treco das atrozes Já tô com marca passo, morrendo a cada passo, chegou a minha hora de mandar o dobro espaço Polêmico, mas que mamilão, é assim que a minha renúncia foi, mas eu te digo É isso que eu quero, quem presta acredite, a verdade é E eu sou o Lorde C Eu sou o Lorde C Oh meu Deus, é aquele do Star Wars Ele renunciou, da sua boa vida de papá Oh todo mundo, tá fazendo drama, ele quer é que se fuda Ele fechou o quadril, pro nosso novo filme O papá sempre foi, do lado negro da força Eu renunciei, da minha boa vida de papá Todo mundo, tá fazendo drama, mas eu quero é que se fuda Ah, welcome to the dark side Oh Papá, 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 papá enunciou Papá, papá, papá enunciou Papá, papá, papá Ele renunciou, da sua boa vida de papá Todo mundo, tá fazendo drama, ele quer é que se fuda E aí